Immortals of Haven, esse jogo que saiu recentemente, alguns meses atrás, está passando por grandes problemas De flops a demissões e a desespero por parte dos desenvolvedores E até, assim, culpando um pouquinho os jogos ao redor dele, principalmente Baldur's Gate, pelo fracasso do game E a gente vai comentar um pouquinho o que aconteceu com esse jogo, tá? E por que ele tá tão desesperado, os devs estão tão desesperados, que esse jogo possivelmente não se pagou Então, vamos falar disso aqui, mas antes de mais nada Nessa Black Friday, se você tá querendo desconto em gift cards ou jogos, por exemplo Quero falar aqui pra vocês do Hype Games, que simplesmente é um parceiro aqui do canal, já de uma longa data, né? Que eu recomendo pra vocês, e que está entrando em promoção agora da Black Friday Que vai apenas até o dia 28, então você tem que ficar ligado lá E tá tendo várias promoções já, por exemplo, descontos em gift cards, onde você consegue alguns descontos E desconto em jogos, com jogos, por exemplo, da Sony chegando a 70% de desconto, tá? É um desconto muito bom, e também desconto em outros jogos Tem jogos da Ubisoft, por exemplo, chegando com 80% Enfim, é um catálogo diversos ali, de diversos descontos que você pode conseguir lá no Hype Games Clica aí na descrição pra você conhecer, tá? Pra você comprar lá, se você já conhece E também, eles fizeram uma música em homenagem aí ao Hype Games Então, clica aí também, tá todos os links na descrição E vai lá, porque são várias formas de pagamento e é bem fácil de comprar, beleza? E vambora pro vídeo E Mortals of Heaven saiu um fatídico mês Um dos piores meses de 2023 apenas Agosto Agosto foi o mês Aquele mês brabo Porque foi cercado de jogos tanto de agosto quanto de setembro que iriam lançar E isso acabou prejudicando muitos jogos ali Alguns desses jogos, como Sea of Stars, por exemplo Eu ainda estou terminando de jogar Porque naquele mês eu não tive realmente tempo pra conseguir encaixar esses jogos E Mortals of Heaven foi um desses jogos que saíram neste pior período do ano Ele foi desenvolvido por um estúdio novo Que tinha alguns veteranos ali interessantes E foi distribuído pela Electronic Arts, pela EA E é um jogo de primeira pessoa O meio do like, assim Com magias É um jogo com foco em você utilizar magias em primeira pessoa Onde o combate foi muito elogiado ali pelos jogadores Sendo divertido, de certa forma, e funcionando até bem Mas, o jogo tem um grande foco na narrativa Bastante cutscene e vários personagens E ele falhou neste ponto Onde o maior ponto negativo desse jogo É mencionado a história dele Que a história é clichê Os personagens são sem graças E em muitos momentos a galera quer simplesmente curtir a gameplay e pular a história Mas você não pode pular as cutscenes do game Pois é Então o jogo pecou bastante na quesito história Sem contar que na versão de PC Era um jogo bem pesado Então o jogo foi assim Recebido muito mediano pelos jogadores Análises Ligeramente positivas na Steam Análises bem medianas No Metacritic, por exemplo Então foi um jogo que Em um mês que pra você tentar se sobressair Você teria que ser um jogo muito bom E olha lá Um jogo mediano acaba ficando sem espaço E foi isso que aconteceu com Immortals of Heaven Ele bateu um incrível recorde de 700 jogadores simultâneos na Steam Um número muito Mas muito baixo mesmo Por um jogo que teve um orçamento relativamente decente Isso foi devido a dois fatores O primeiro foi que sim Faltou um pouco de interesse pelo jogo Devido às agendas de agosto Mas um outro ponto É que os requisitos mínimos Só conseguia rodar em 9% dos jogadores da Steam Ou seja, era um jogo com requisitos muito altos Mesmo no mínimo Pra você rodar decentemente esse game Então você tinha muito PC Que não conseguia rodar em Immortals of Heaven E aí, já não era um jogo tão incrivelmente Mesmo com essas configurações Se você for ver os gráficos dele, cara Não justificam pra mim Este requisito tão alto Diferente de um Alan Wake, por exemplo Que, pô, você olha e fala Beleza, eu entendo porque esse jogo é extremamente pesado Porque ele é lindo Em Immortals of Heaven É, não E isso impactou o estúdio logo de cara Sim Semanas depois do lançamento Eles anunciaram que metade dos funcionários Foram mandados embora Pois é Eles perderam cerca de 40 pessoas Que trabalharam ali no jogo em si Isso acontece, né Depois que você termina um projeto Você tem funcionários que ficam temporários Mas, tá Os funcionários foram, sim De acordo com o relatório Afetados pelas baixas vendas E, né Eles estavam esperando vendas mais altas Para este FPS Então, o título não conseguiu Ali, bater o custo de desenvolvimento dele E, por isso, logo em seguida Ele teve que ir lá e mandar Muitos funcionários embora E, óbvio, eles estão tentando bem correr atrás do prejuízo Porque, sim, você consegue ver que há um certo desespero Por parte dos desenvolvedores O primeiro deles é que eles anunciaram atualizações Para tentar chamar um pouco a atenção do jogo Então, eles criaram o modo New Game Plus Onde os inimigos escalonam também na dificuldade E lançaram uma demonstração gratuita E também o jogo já está com 50% de desconto Sim, lançou em agosto e já está saindo pela metade do preço É, para alguns, né A vantagem do jogo flopar é essa Eu já vi muita gente comentar aqui Tomara que flop, que entre em promoção mais rápida E eu possa jogar Então, isso aconteceu, de fato Com Immortals of Era Então, eles estão meio que desesperados Tentando, ao máximo, pegar os jogadores Então, lançaram o New Game Plus Lançaram promoções E agora, aparentemente, também o jogo está buscando Chegar nos serviços aí De assinatura Então, pode ser que, por exemplo, o jogo chegue ao PS Plus Tá? Antes do esperado Pode ser que o jogo também vá para o Game Pass Então, o jogo, sim, está buscando Aparecer de qualquer forma Nem que seja para a galera dar uma testada Conhecer o jogo E tentar conhecer Immortals of Era Pelo menos, os caras estão correndo muito atrás Dá uma certa pena Apesar de ser justificável o que está acontecendo Dá uma certa pena dos devs aí Porque os caras trabalharam com afinco no jogo Infelizmente, não foi que deu tão certo E o segundo ponto É que a gente tem os devs culpando a agenda de agosto Principalmente Baldur's Gate Mas, claro, todos os títulos que saíram ali em agosto Eles falaram que não estavam numa posição que podiam adiar Ou mudar a data de lançamento do jogo Porque existe toda uma questão de marketing, etc Que, assim, impossibilitaria de adiar Sinceramente, eu não sei o quanto a EA impressionou Esse jogo para ser lançado Porque entre você bagunçar a sua agenda e o marketing É melhor do que você bagunçar o seu jogo para sempre Competindo numa agenda de lançamento de agosto Então, assim, eles falaram que não dava para adiar Porque poderia bagunçar E eles falaram que sim, cara A culpa foi, de fato, esses lançamentos Então, tinha Baldur's Gate Tinha Blasphemous, Armored Course, Sea of Stars, Trine E no mês seguinte saiu Lies of P, Starfield, Mortal Kombat 1 Muito, cara Foi, agosto e setembro foi o combo de jogos Foi realmente difícil Então, ele falaram que assim A gente não conseguiu vender jogos o suficiente A gente depende de venda de jogos E não conseguimos A gente trabalhou duro, etc Mas não rolou Simplesmente que a gente não poderia adiar o jogo Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo com Immortals of Heaven O jogo não conseguiu se pagar o suficiente O jogo vendeu muito e muito abaixo do esperado Parte de decisões do estúdio Primeira grande decisão Tentar fazer um jogo muito pesado E que não era graficamente apelativo Para justificar este peso E isso já espantar a parte dos jogadores Pelo menos no PC E o segundo ponto Foram não terem adiados Não se sabe se realmente foi Para essas questões de marketing E pressão da EA Mas não adiar em um dos meses mais complicados Cara, eu acho que o melhor mês Para ter lançado este jogo Era agora, em dezembro Dezembro, basicamente, não tem títulos grandes Novembro agora Também foi até relativamente tranquilo Para lançamentos Seria ótimo Os caras teriam mais tempo Para polir o que precisasse polir Se conseguissem ainda diminuir A questão gráfica Eles conseguiriam ter trago Um negócio mais sólido Poderia também não dar certo Pelo fato de que o jogo Por si só Não é um jogo incrível De acordo com os relatos Mas poderia talvez Conseguir dar uma respirada melhor Mas infelizmente É isso daí Que rolou com Immortals of Heaven Um dos flops E os desenvolvedores Estão bem desesperados Para tentar Recuperar parte desse prejuízo Que é um tanto triste E até desesperador Pensar pelo lado dos devs Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau